O sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal recebeu cerca de 20 mil manifestações entre dezembro de 2014, quando foi criado, até o final do ano passado. O sistema recebe denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios. O serviço funciona 24 horas e atende todas as ouvidorias do Executivo Federal. Em 2015, os assuntos mais abordados foi a administração, que trata de questões relacionadas a atendimentos, servidores e concursos públicos. Qualquer cidadão pode utilizar o sistema e não é necessário cadastro. Basta acessar sistema.ouvidorias.gov.br.